Como a gente fala sobre as questões das brigas, dos desentendimentos, dos confrontos. E isso é uma técnica que muitas pessoas, um tema, aliás, desculpa, esse é um tema que muitas pessoas acabam me solicitando, porque elas não conseguem se posicionar, não conseguem evoluir em relação à questão do seu casamento, da sua reconstrução, e acabam caindo em diversos problemas. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E a pergunta já começa a ficar aqui enquanto eu faço uma abertura para vocês, que é o seguinte, quem aqui, durante o processo de reconstrução, ou quando acaba encontrando a pessoa, acaba tendo conflitos, acaba tendo problemas com a pessoa, e dá uma sensação de que, cara, voar no pescoço da pessoa, ou ela parece que está sempre querendo provocar você e tirar você da situação, tirar você do eixo e deixar você completamente sem controle. E você acaba se distanciando ainda mais do processo. Olha aí a galera da T7, a galera da T7, turma 7, a Julie Glauci, da T8, hoje que beleza, estamos juntos aí. Bianca Reis, grande Bianca, estamos juntos, Bianca, beleza. Olha aí, a Michele, Michele Caetano, já tem gente já profetizando a turma 9. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ai, ai, muito beleza. Olha lá, a Carla está falando de umas coisas legais aqui, o Romulo, a Maísa também, da turma 8, Simone, Flávia Matarazzo, da turma 8, a Glória, turma 7, que espetáculo, que espetáculo. Então, pessoal, essa turma que está aí, já caiu para dentro, lá para tocar o terror, Adelaine da turma 6, mas mesmo assim está aqui ainda, porque os guardiões é tudo faca na caveira, é ou não é? Olha lá, Fernanda também. Pessoal, olha aí, tem uma pessoa que está gritando aqui, Mari, a Mari e Mila, Mari, voltamos, se você voltou, queremos saber, queremos saber, quanto tempo você ficou separada, beleza? Quanto tempo você ficou separada, para que a gente possa fazer a nossa festa aqui, fazer uma bagunça geral na parada aí, sim ou não? Vamos ver aqui, quem mais? Deixa eu ver se tem mais alguém, tem mais alguém que voltou aí, pessoal, já aproveita para a gente fazer uma festa de arromba aqui, a gente já começa o nosso conteúdo, Tocando Terror, e aí tem uma galera que está vendo às vezes a gravação, fica nervosa comigo, fala assim, nossa senhora, enrola, não enrola, pessoal, eu passo aqui o acolhimento da turma que está com a gente, né? A Bianca, a Bianca, a Bianca Reis voltou? A Bianca é do método lá, Bianca, Bianca, fala para a gente, a Sandra Regina, você voltou com o seu ex também? A Fran aqui, ainda não, mas o maridão está dando sinal, eita, eita, que a galera está aqui, o Yuri está quase voltando aqui, já estava, eita que essa turma está tocando o terror aí, e olha aí, eu estou falando, pessoal, que maravilha, precisamos saber de dados aqui, da Bianca, saber de dados da Mari, cadê aqui? A Bianca está escrevendo aqui, eu perdi ela aqui, pessoal. Ah, está vendo, a Bianca não, a Bianca falou que não, mas está em paz, está no caminho, mas cadê a Mari? Cadê a Mari? Cadê a Mari? Cadê a Mari? Vamos lá, tem algum grupo do Atos para o T8? Não, tem um grupo do Telegram, exclusivo dos alunos, beleza? Procura a galera lá do suporte, para te ajudar se precisar. Vamos ver, cadê aqui, a Ana, Cadê a Mari? Pessoal, quem viu a Mari escrevendo aí, eu não consigo caçar as informações aqui, quem viu a Mari falando, achei, Mari, meu nome é Ana, fiquei separada 55 dias, 45 de contato zero, então a Ana, não é a Mari, a Mari é o fake dela aqui com a gente, que maravilha, então a Ana, 55 dias separadas, que maravilha, olha a Hordália com a gente aí também, então festa na live para a turma que voltou, festa na live, vamos tocar o terror, e é isso aí, agora esperar ele voltar para casa, a Ana Célio vem aqui, voltamos agora, que espetáculo, voltamos agora, esperar ele voltar para casa, olha aí, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza, que maravilha, palmas para a galera, palmas para a galera, olha lá, Luciano, a gente sempre briga por conta do filho, o que fazer, vamos lá, vamos entrar então no nosso conteúdo, para tocar o terror aqui, e a gente vai para cima, vamos lá, pessoal, quando eu falei para vocês, a questão é, e aí, quem é que está passando por um processo de briga, de afastamento, né, que toda vez que tenta se aproximar, começa a ter problema, então entenda, a grande questão, é o seguinte, quando você, quando você começa a fazer uma reaproximação, né, o que que eu quero passar hoje para vocês aqui, entender qual é o mecanismo, que leva a pessoa a brigar, que leva a pessoa a ter conflitos mais violentos aí, né, conflitos violentos no sentido não de, de bater, de violência, eu digo mais da parte emocional, de rispidez, de grosseria, e tal, essa pasta, aquela coisa louca, e vocês não conseguem se acertar, e acaba só piorando ainda mais, tá certo? Então veja, essa é a situação que eu quero passar para vocês aqui hoje, tá, então não é para que a gente tenha, super mega técnicas, né, gente, tem mais gente que voltou aqui, ó, o Christian voltou, pelo amor de Deus, a galera está doidona hoje, hein, gostei, ó, o Christian voltou, a Karine voltou, que que é isso? Vamos, vamos, vamos segurar aqui para fazer mais uma festa já já aqui, Karine, vou até anotar o nome aqui, Karine e Christian, Karine e Christian, Karine e Christian, eu vou só avançar um pouquinho aqui o conteúdo, a gente já faz mais uma live aí, para tocar o terror, hein, mano, que maravilha, então pessoal, o que que acontece? O que que provoca a briga? Vamos lá, quem é do método aí, eu quero ver o pessoal falando para mim, qual é a principal causa da briga? Quem é que sabe me responder? Coloca aí para mim, qual que é a principal, a principal causa de brigas, de qualquer briga, de uma forma geral, a principal, não é a única, mas é a principal causa de briga, entende? Não, acho que não é o Christian da T7, acho que é outro Christian, que escreve diferente aqui, o Rodrigo Martins falou, o ego, talvez o ego, o ego, vamos ver quem mais, falta de controle emocional, sim, também, celular, principal causa da briga, é o celular, pior é que é, né gente, dinheiro, dinheiro, ciúmes, falta de diálogo, falta de comunicação, orgulho, falta de maturidade, ciúmes, meu marido está com muito ego, isso aí tem que quebrar o ego, né, falta de empatia, a Dani colocou aqui também, ciúmes, falta de paciência, ciúmes está ganhando por enquanto aqui na votação, né, o diálogo, é, orgulho de novo, olha aí, bloqueios emocionais, voltar no passado, falta de diálogo, falta de maturidade, dinheiro e falta de diálogo, desprezo, e assim por diante, egoísmo, olha que legal, vamos lá pessoal, qual que é então, vou falar para vocês, dar um spoiler, do que a gente trata lá dentro, por que que os casais brigam, então, anota isso daí, eu quero que você escreva, eu vou explicar para você, os casais brigam, a principal causa da briga, é a frustração, escreve para mim aí, eu vou explicar para você, frustração, eu explico isso com detalhes, né, mas eu quero que vocês entendam isso, o que gera frustração, o que gera frustração, é uma expectativa, não atendida, egoísta, ou seja, porque, falaram assim, egoísta, ou seja, ele está sendo egoísta, significa que eu esperava que ele fosse agir de uma forma, ele não agiu, se ele não agiu, eu me frustrei, vou lá e brigo, ah, a falta do dinheiro, eu esperava que ele fosse o provedor, ou que ela fosse mais econômica, mas ela não tem aquele comportamento que eu imaginava, mas ele não entrega aquilo que eu acho que deveria, então, eu me frustro, e eu vou lá e brigo, então, o que que acontece, galera, eu estou indo na raiz, porque tudo que vocês falaram, são as percepções que geram a frustração sobre uma expectativa, uma das coisas que você briga hoje, por exemplo, com o seu ex, ou com a sua ex, durante a reconstrução, é porque você tem uma expectativa que ele agisse de uma forma, que ele fosse mais carinhoso, que ele te entregasse alguma coisa, que ele entrasse em comunicação, certo? ele entrasse em contato, que ele não agisse dessa forma do quente e frio, entende, galera? Quando você cria essa expectativa, e ela não é atendida, você se frustra, a frustração, então, vamos colocar aí, os casais brigam, porque estão frustrados, ou um, ou outro, ou ambos, Beleza? Então, coloca aí, os casais brigam, porque eles estão frustrados, a frustração, ela é a consequência de altas expectativas, isso quer dizer que eu não quero esperar nada, ou não posso esperar nada, mas uma coisa eu vou falar para você, se você aprender, se você aprender a baixar a sua expectativa, você não só começa a diminuir os problemas de discussão, como você passa a ter uma qualidade de vida diferenciada, e isso serve não nos casais apenas, mas na sua vida, você espera que o seu pai agisse de uma forma, que os seus filhos agissem de tal forma, então você cria expectativas sobre o mundo, sobre as pessoas, e quando eles não atingem, você se frustra, e isso drena a sua qualidade de vida. Então, quando você não tem expectativa, ou tem baixas expectativas, por exemplo, dentro do relacionamento, e a pessoa entrega algo, que você não esperava, porque você não criou expectativa, sabe o que acontece? Você é surpreendido ou surpreendida. E aí, o que acontece? Você acaba tendo o que? Surpresas agradáveis, e a sua qualidade de vida, fica completamente diferente. Quem está entendendo aí, coloca a cabecinha explodindo, ou escreve, vixe, para eu saber, o que você tem aí. Ah, não sei, mas quem tem expectativa alta, é ele ou é ela. Beleza, não tem problema. Você vai superar todas as expectativas da outra pessoa. Só que, como que você supera as expectativas da outra pessoa? Não é querendo saber qual a expectativa, sendo um agradador, mas é sendo você uma pessoa extraordinária, diferente, surpreendente, misteriosa, que essa pessoa está sempre naquele jogo, e fala, uau, eu não sei o que acontece, eu não sei o que acontece com o Miguel, eu não sei o que acontece com a Cristiane, eu não sei o que acontece com o Luiz Henrique, mas ele me deixa maluco, ele é imprevisível. Entende? E quando um casal começa a voltar, uma das coisas que o casal tem que aprender a fazer, inclusive, é um alinhamento de expectativas, porque tem certas coisas que não é expectativa, presta atenção agora no que eu vou falar. tem certas coisas que não é uma expectativa exacerbada, nossa, você está com expectativa muito alta, e etc e tal. Não. A grande questão é que tem certas coisas que não são expectativas, são valores e princípios. Valores e princípios. Tem certas coisas que você, não é questão que tenha uma expectativa, mas você não abre mão, porque são regras que o casal tem que alinhar como, por exemplo, a monogamia, para quem gosta da monogamia, como eu. Certo? Então, se eu tenho um acordo aonde eu vejo, estou com a pessoa e eu estou para ela e ela está para mim, então, isso não é uma expectativa que ela não vai sair da relação ou eu vou sair da relação. Isso é um valor, um princípio. Então, ah, você estava com a expectativa mutual, você achava que eu nunca ia olhar ou fazer nada com outra pessoa. Aí não, né? Aí não faz sentido, certo, galera? Então, aí são valores e princípios. Por isso que, muitas vezes, também tem que ter um alinhamento, porque vocês vão carregar na bagagem de vocês, nas costas de vocês, vocês vão carregar aquilo que é cultura e tradição da vida de vocês. Isso. Quem está entendendo o que eu estou falando aí, fala, vixi, as chavinhas virando, as cabecinhas explodindo aqui, grande Celso Lima com a gente aqui na live, que espetáculo. Olha aí, olha. Olha só, Luciano, e quando as brigas se relacionam ao filho, como agir? Só para explicar como também cai no mesmo lugar que a gente está falando. Eu tenho uma forma de agir e ela tem uma outra forma de agir. Então, eu espero que ela aja com os filhos da forma que eu ajo e vice-versa. Então, de fato, tem que ter uma conversa. Para vocês entenderem, a divergência entre a forma de criar os filhos também é um dos grandes motivos de divórcio no Brasil e no mundo. Isso é um problema. Entende? Então, precisa sim. Muitas vezes, não é impor, mas alinhar o processo. Precisa alinhar o processo. Então, como que você vai agir? Você precisa entender primeiro o que é ou o que não é, o que está fazendo sentido ou não está fazendo sentido dentro do processo de vocês. Tudo bem, pessoal? Agora, vamos lá. Qual que é a grande situação aonde você tem problema na questão da briga? Porque eu tenho expectativas altas. Agora, qual que é a origem da expectativa? Qual que é a origem da expectativa? a origem da expectativa é que você acaba tendo aquela história e vai entrar um pouco dos vícios e das crenças. Como que eu consigo baixar a minha expectativa? Quando você passa a ter gestão emocional. Tudo vai cair no emocional. Porque se você foi doutrinado, quando você foi doutrinado ou doutrinada pela sua família, seus pais, seus irmãos, você, por exemplo, teve uma falafelha para os meus pais que foram maravilhosos. Nossa, minha mãe fazia de tudo para mim. Puts, que droga, cara, ela não devia ter feito isso. Não, mas, pô, você não sabe, a gente não pode falar mal da minha mãe, mas a minha mãe foi incrível, a minha também. Só que entenda que, por exemplo, a superproteção, que é algo de, a gente até entende que é excesso de amor, a gente fala que é desamor. Não é que a pessoa não ame. Não é isso. Mas a superproteção cria fragilidade e fraturas emocionais e faz essa pessoa, por exemplo, criar altíssimas expectativas do mundo e das pessoas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo do que eu estou falando? Porque, olha só, está lá de trás. Está lá atrás. É por isso que eu tenho, sim, que lidar com o meu aprendizado com os meus pais. Quero reconstruir meu casamento. Cara, para de olhar para o seu cônjuge. Você tem que olhar para a sua estrutura, para os seus vícios, para as suas crenças. É muito mais profundo, mas eu entendo perfeitamente que é a nossa dor. Eu entendo perfeitamente. Teve um caso, quem estava aqui na live um dia, até a minha equipe que estava na live comentou lá na nossa reunião. Teve uma pessoa, e eu quero que você venha comigo agora, pegue na minha mão. E eu quero acolher, inclusive, você que vai falar a mesma coisa que essa pessoa falou. E eu falei, gente, quem é que quer ter a liberdade de poder ser feliz? Sabe o que a pessoa falou? A pessoa virou e falou assim, eu não quero ser feliz, eu quero ter meu marido de volta. O que significa isso? Não é para julgar. Aqui ninguém tem o direito de julgar. Ninguém vai tacar uma pedra aqui. Só que entenda a leitura disso. A dor é tamanha que ela faz qualquer coisa para sanar a dor emocional. o que que isso significa? Ela não consegue enxergar qual é a principal chave que tem que virar para ela ter a pessoa que ela tanto quer. Então ela fala, eu não quero ser feliz, eu quero meu marido de volta. Mas qual que é a tradução disso? Primeiro, uma dor extrema, um desespero e um pânico. Aquilo está gerando tamanha dependência que a pessoa não consegue ver um futuro ou ela não se sente capaz de ter felicidade sem a outra pessoa. E é exatamente por causa desse comportamento disfuncional que essa pessoa foi embora. Bom, o que que isso quer dizer? Quer dizer que essa disfunção emocional seja dependência, seja ciúmes, seja super proteção dos pais, altas expectativas, tudo isso coloca os seus comportamentos numa linha aonde você sufoca, pressiona, cobra, exige, como se essa pessoa tivesse a obrigação de fazer você se sentir bem, feliz e atender as suas expectativas. quando isso não acontece inconscientemente que é o que aconteceu com essa moça eu vou contar uma coisa para vocês já já um caso real que me mandaram essa semana se bobear a pessoa está aqui na live comigo não sei eu vou ler talvez ele se manifeste ou não entende? e é por causa disso que você vai lá e briga consistentemente aí a pessoa entra e fala assim Luciano mas eu já estou no contato zero então deixa eu ler para vocês o que a pessoa falou para mim olha que louco olha que louco se liga a pessoa escreveu assim a pessoa escreveu assim Luciano cadê aqui beleza eu acompanho seus vídeos há muito tempo e concordo com você e eu estou passando por tudo que você vem falando nos seus vídeos eu comecei a reencontrar a minha esposa depois de três meses longe um do outro sem contato três meses ou seja três meses de um contato zero vamos dizer assim três meses longe um do outro sem contato mas as coisas voltaram a acontecer tudo de errado com a gente e voltamos a nos afastar eu sei que ela tem amor por mim e eu por ela mas dessa vez eu acho que não vai ter como reconstruir nada entre a gente pessoal qual é a leitura desse trecho que eu falei para vocês qual é a leitura desse trecho que eu falei para vocês três meses separado no primeiro encontro eu Luciano Alexandre foi você que escreveu amigo obrigado pela sua coragem em falar aqui inclusive de você expor o seu caso pessoal o Alexandre está aqui no Instagram foi ele que escreveu e é muito importante e eu vou te falar uma coisa agora amigo o que você falou prova para todo mundo o que que o contato zero sem uma estratégia em paralelo não resolve o seu problema não resolve o problema porque que quando eles voltaram voltaram até encontro voltou tudo para trás porque não houve uma mudança no seu sistema emocional viu Alexandre não houve uma mudança no sistema emocional então o que aconteceu vocês voltaram a tocar cada um na dor do outro para beber do vício emocional que vocês desenvolveram ao longo da relação então vocês estavam em abstinência e se sentindo melhor opa pode ser que tenha um futuro quando voltou o vício emocional tomou conta do processo e o que que eu quero dizer com isso eu quero dizer que é essa hora que existem as brigas porque que as pessoas brigam porque elas não sabem gerenciar as emoções e entregar algo pelo sistema emocional e não racional racionalmente eu sei que eu não posso ser controlador racionalmente eu sei que eu não posso ser agressivo não posso inferiorizar não posso ser grosseiro não posso ser ciumento não posso me inferiorizar que eu tenho que me posicionar que eu não posso ser medroso tudo isso eu sei mas a hora que você se aproxima você toma o tombo a hora que você se aproxima você toma o tombo a Juliana escreveu alguma coisa aqui pra mim aqui no no cadê aqui foi a Juliana que falou não sei se foi a Juliana alguém falou assim ó eu era dependente emocional quem foi que escreveu coloca pra mim aqui pra eu poder compartilhar aqui porque isso tem a ver com a liberdade e eu bato muito nessa tecla enquanto você ah tá aqui a Juliana colocou aqui vou compartilhar aqui no youtube pra vocês a Ju é lá do método ela colocou Lu eu era dependente emocional e é surreal como essa venda nos olhos nós não conseguimos olhar pra dentro de nós obrigado Ju pelo seu declaração aqui porque que ela deixou bem grande assim ó eu era dependente emocional porque isso é um alerta muito importante pra todo mundo as pessoas não são dependentes emocionais porque elas querem as pessoas não são ciumentas porque elas querem as pessoas não são controladoras porque elas querem elas têm vícios elas são viciadas em serem assim porque desenvolveu uma necessidade entende e aí esse é uma situação aonde a gente tem que começar ter controle do nosso estado emocional pra poder reverter essa situação o que que são as brigas é descontrole emocional não adianta nada você fazer contato zero e voltar pra ser mais do mesmo escreve ali ó não posso ser mais do mesmo e pra isso eu tenho que fazer uma transformação e não é no cabelo entende não é no inglês eu sempre brinco com isso né Luciano voltei a fazer inglês pintei o cabelo aparei a barba tirei a barba agora total isso é importante é claro que é porque isso vai dar um choque assim opa quem se cuida externamente já chama atenção positivo mas não foi isso exatamente que travou o seu casamento não foi isso exatamente que travou o seu processo então entenda eu não posso ser mais do mesmo você tem que ter essa consciência dessa obsessão e quando eu falo essa transformação e peço pra vocês interagirem comigo aqui as vezes eu tô falando até eu criei criei um reels não né a minha equipe criou um reels lá eu coloco assim ó hora do chicote quem viu esse reels lá que eu fiz uma brincadeira porque eu tô falando 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 e as pessoas tão procurando as respostas no chat um com os outros como se fosse um bate papo ao invés de prestar atenção e absorver o que eu tô falando com muita profundidade mas eu sei que é difícil eu sei que é muito difícil e tem então pessoal olha lá a Mari Nilda também ó eu também era dependente emocional a Marta o Tesson falou ó entrei no método e me libertei tá vendo pessoal então esse é o ponto essa é a a virada de chave que vocês tem que ter a Alessandra Rocha Alessandro desculpa o Alessandro Rocha colocou como transformar por completo Luciano então Alessandro esse é o grande lance que eu sou obcecado pra trazer aqui pra vocês a transformação ela passa por um passo a passo aonde você vai o que? criando novas sinapses novos caminhos neurais tá certo? pra que o seu sistema nervoso comece a agir por você sem você fazer força isso é um trabalho gente vocês vão ter que fazer um trabalho entendam isso não é fácil não é não é pílula mágica cara você quer ser gerente de uma empresa entende? você quer crescer você vai ter que fazer um MBA você vai ter que aprender liderança só que as pessoas querem ter mais dinheiro melhorar o casamento não lê um livro quem aqui leu nos últimos 12 meses pelo menos dois ou três livros que te ajudam a ser uma pessoa com outro olhar uma nova percepção de otimismo a conhecer personalidades quando foi a última vez que você investiu em você pra ser uma pessoa melhor um ser humano evoluído entende? que vai atrás profundamente de saber mexer com a estrutura emocional isso é muito importante e fazer disso uma obsessão porque a carreira a carreira profissional a gente entende porque a gente fala assim pô eu vou ganhar mais dinheiro deixa eu falar uma coisa pra você o dinheiro ele é incrivelmente bom ele é maravilhoso a gente não pode ter tabu de falar de dinheiro a gente tem que crescer só que lembre-se escreve pra mim eu sou um ser sistêmico por que que muitas pessoas alcançam o resultado financeiro e acabam e acabam por tirar a própria vida por que que o Rob Williams fez ele falou assim eu queria ganhar um Oscar eu quero ganhar um Oscar de comediante ele ganhou eu não quero mais ser só reconhecido como um comediante eu quero também ser reconhecido como um ator de drama ele ganhou Oscar de drama ele fez milhões rirem ele fez milhões chorarem ele ganhou fama ele ganhou dinheiro e ele não conseguiu encontrar uma outra parte da parte sistêmica isso não quer dizer que o dinheiro não ajude mas o que que eu quero dizer é o equilíbrio o equilíbrio a parte da harmonia entre as áreas por você ser um ser sistêmico você acaba não olhando para as necessidades humanas que são as mais importantes e duas delas que mais matam as pessoas de não conseguir entender o processo são as duas necessidades que a gente chama de necessidades humanas da alma eu já falei aqui pra vocês quais são? a primeira é a evolução quem não tá evoluindo tá morrendo escreve aí pra mim quem não evolui morre tudo no universo tá evoluindo a única coisa que parece que não que não evolui por escolha é o ser humano então a evolução o senso de evolução e o segundo o senso do servir do compartilhar do entregar para outras pessoas nós fomos feitos para servir aos outros então eu tenho que tá evoluindo e o que? na contribuição evolução e contribuição evolução como pessoa profissional ganhando mais dinheiro tendo mais saúde melhorando meus relacionamentos e o que? transbordando ajudando pessoas e eu começo a criar um estado de fluxo na minha vida se você faz isso deixa eu falar eu evoluo e contribuo primeiro quem tá evoluindo tem meta quem tá evoluindo tem meta tem objetivo tem planos e não é só de reconstruir a família porque a reconstrução da família ela acontece porque a sua vida acontece e é aqui que eu bato na tecla que as pessoas não me escutam mas por que que elas não me escutam? não é por mal elas não me escutam porque elas estão surdas com a dor surdas com a dor e é nessa hora que eu preciso devagar e tirando esse tampão do ouvido e falar assim olha você quer sair daí? se você quer sair daí você vai ter que fazer uma coisa que você não tá muito afim você vai ter que enfrentar coisas que você não tá muito afim só que é por isso que você tem que ter a sua visão de futuro a sua visão de futuro e aí você quebra os padrões e eu falo pra você aquilo que parece impossível hoje você vai trazer de volta essa pessoa que você fala hoje que é impossível várias pessoas inclusive deram testemunhos novos que a gente colocou até agora na jornada Luciano eu achava que era impossível mesmo não acreditando mesmo não tendo vontade mesmo cansada eu acordava quatro horas da manhã e eu ia lá e mentalizava que eu ia ser chamada que eu ia voltar com meu marido e hoje ele me agradece de eu não ter desistido dele quando eu estou essa fala dela sempre me emociona ela fala assim Luciano quando nós estamos sentados no sofá vendo um filme juntos porque eles voltaram inclusive ele pediu ela em casamento de novo que foi uma das mentalizações dela eu vou ser pedido em casamento de novo pelo meu marido e ela voltou e ela fala quando Luciano quando a gente está sentado no sofá quando a gente está sentado no sofá com o nosso filho no meio abraçado ele olha pra mim e fala assim obrigado por nunca ter desistido da nossa família eu fico até arrepiado de falar e pra ela também era impossível pra ela também não era mais sabe não tinha chance pra ela ele também estava falando que não dava mais quem é você para de acreditar no que os nossos olhos de dúvida do que nossos olhos e que não é capaz estão dominando a sua alma estão dominando a sua alma comece a olhar com os olhos do coração com os olhos da fé não é pra você olhar com os olhos humanos vai além vocês também vão conseguir só que nesse momento vocês tem que olhar pra vocês tem que olhar pra vocês eu fico coração penalizado eu fico coração penalizado eu fico realmente muito emocionado eu fico muito emocionado com vocês aqui porque eu recebo todos os dias pessoas em altíssimo sofrimento em altíssima dor e não precisa ser assim vocês podem sair de onde vocês estão mas vocês vão precisar tomar uma decisão vocês vão precisar acreditar no coração vocês vão precisar acreditar em Deus você não está passando pelo que você está passando à toa se você não aprender com tudo que você está passando de dor não valeu de nada o que você está passando as pessoas que falam não sei o que fazer é porque você está focando em como fazer a pessoa voltar quando você decide evoluir a sua vida você tem um milhão de coisas pra fazer você só precisa se dedicar e decidir que a minha vida nunca mais será a mesma decida isso por você não espere mais ninguém falar isso pra você não espere mais ninguém fazer você feliz e você vai arrancar um peso da sua alma que você nunca viu e você vai atrair coisas que você nunca imaginou e viver situações que você nunca viveu quer ser amado ama como você nunca amou quer ser respeitado respeite como você nunca respeitou de novo não espere expectativa pode te frustrar quando você decide entregar ninguém pode te impedir quem tá entendendo o que eu tô falando então respira fundo comigo e pega isso agora todos os dias pessoal todos os dias que eu venho falar com vocês sem exceção eu faço uma oração antes eu faço uma oração e eu peço eu peço de coração é eu peço de coração pra Deus me usar como um instrumento do jeito que ele quiser pra tocar no coração de quem estiver aqui e precisar escutar alguma coisa tem vezes que eu não sei nem de onde vem o que eu falo aliás eu sei mas eu preciso falar e se isso tocou você é porque você precisava escutar você precisa escutar o que eu faço dentro lá do método etc e tal é um método que de fato é começo meio e fim vai ser fácil não vai ser fácil vai ter lágrimas muitas lágrimas vai ter arrependimento vai ter arrependimento vai ter dor vai mas vai ser tudo pra transformar vai ser tudo pra transformar o Celso Lima tá aqui comigo e ele falou na ferramenta que ele colocou lá né falou assim cara foi doído mas eu passei pela ferramenta tem gente que demora duas, três, quatro cinco semanas pra passar por uma das ferramentas porque porque você vai ter que mexer com os esqueletos que estão lá você vai ter que mexer porque a tua vida tá travada porque você não se perdoa você não se perdoa então se é pra chorar chora pela libertação chora pela dor da transformação e não pela falta do outro apenas fala assim ó tá doendo tá doendo mas eu vou continuar é aquela dor que você chora mas chora porque você tá evoluindo porque você tá evoluindo quem tá entendendo quem tá entendendo o que eu tô falando pessoal olha lá a Ju a Ju tá sempre com a gente também né olha lá você já falou isso em outro vídeo Lu e acho isso incrível porque eu falei que eu sempre faço oração antes de vir pra cá e eu faço questão de dizer isso pra vocês eu oro por vocês é meu jeito de ser não importa e não tô querendo fazer propaganda aqui não tá não preciso disso não falo de coração mesmo porque eu considero todos os guardiões a família nossa aqui entende todas as guardiões a família nossa aqui então a gente tem que orar pela nossa família e se Deus quiser vocês vão ser repercussão vocês vão ser capilaridade de transformação vão ser inspiração pra outras pessoas pra que vocês possam também desbloquear através do desbloqueio de vocês beleza galera então pessoal por que que a gente briga por causa disso porque a gente não é forte emocional ainda quando você sabe quem você é você não entra em briga você tem compaixão com outra pessoa porque no final das contas você sabe que aquela confusão que a pessoa tá criando é um inferno astral e emocional dentro da pessoa ela não sabe como como trabalhar aquela situação e você não pega mais pra você entende pessoal de coração e lembre-se alguém falou aqui dos filhos né cadê o que está pesando é sobre filhos e é verdade eu entendo você eles vão pagar infelizmente infelizmente muitos falam né às vezes é melhor separado do que o casal brigando sim na verdade o que as pessoas calculam não é que é melhor eu vou ser muito honesto falando pra vocês aqui quando a pessoa fala isso é o seguinte ó qual é o menor prejuízo pras crianças porque prejuízo vai ter sempre na separação no divórcio o que as pessoas calculam é o menor prejuízo falar assim ó é muito melhor que fique separado do que o casal brigando e se agredindo dentro de casa eu falo beleza não é melhor é menos pior desculpa falar não existe benefício e só existe prejuízo o que se calcula é o menor prejuízo e não o benefício não existe benefício em separação e divórcio não existe não existe benção não existe coisas boas é destruição é maldição é gente rancorosa gente com mágoa entende as crianças vão ficar ok vai superar vai superar sabe por quê? porque Deus também nos deu o poder da resiliência só que vai sofrer ponto final não adianta de querer romancear querer ficar se convencendo entende? ah não mas é muito melhor não é melhor não é melhor é menos pior vamos ser real então vamos procurar pelo menos dentro do que a gente pode fazer porque você não pode escolher o que o outro tá fazendo mas dentro do que a gente pode fazer fazer o nosso melhor pra pelo menos blindar o máximo que puder eles o máximo que a gente puder entende pessoal? se isso aqui tá te fazendo sentido eu vou pedir de verdade coloca o like aí no coraçãozinho até derreter na tela pra eu ver o coraçãozinho de vocês subirem e aqui no youtube também pra ajudar essa live você entrega pra mais pessoas depois que a gente fechar inclusive pra que mais pessoas entendam que esse canal pode ajudar as pessoas então a gente tem que entender esse tipo de coisa e eu falo mesmo aqui entendeu? porque hoje o pessoal tem medo e tal mas eu vejo não adianta querer ficar romanceando tragédia não tem essa pra mim não existe isso entendeu? pra mim não existe isso mas o nosso trabalho aqui é pra resgatar a emoção resgatar o controle pegar as rédeas da vida de volta mesmo que isso venha a doer pra que a gente possa não calcular o prejuízo voltar a ter os reais benefícios sim ou não? e aqui eu tô vendo o Michel falando que voltou após 90 dias de separação Michel Frey aqui ó lá palmas para o Michel vamos falar aqui também com quem que eu falei aqui que eu anotei o nome porque a gente ofertiu o nome das pessoas aqui ó Karine e o Christian então vamos tocar o terror na festa da live festa da live para o Christian para a Karine para o Michel vamos pra cima pra que a gente possa tocar o terror todo mundo junto e galera o que que eu quero falar pra vocês pra gente poder finalizar aqui com o coração alegre tá? a Silvia o meu também voltou olha que beleza hoje a gente fez umas 6 voltas aí fácil fácil então pessoal o que que eu quero passar pra vocês não desista não acredite no que a pessoa tá dizendo não acredite nos olhos humanos se volte pra Deus se volte pro seu coração se volte pra onde tá a fé verdadeira e já começa a celebrar aquilo que é seu mesmo que seja tudo contra o seu ano falsa esperança Deus nunca vai te abandonar e as respostas vão vir você nunca vai ficar no limbo fechado galera a Silvia 5 meses separados grande Ilmo da T6 tem gente da T6 aqui sim Ilmo eu só não sei quem é eu não lembro o nome de cada um mas eu sei que tem aqui a ordália da T5 eu acho ela tava aqui também quem for da T6 Julie Glauci que maravilha também tá aí da T8 festa na live pra todo mundo aí tocando terror a Juliana a Juliana é da T6 não é a Ju ou é da T7 eu não lembro agora o João Brandão é da T6 tá vendo ó lá tem gente da T6 aí ó lá que maravilha olha só a Lady Miriam voltamos depois de um ano e três meses e tem gente com três meses querendo desistir para com isso galera um ano e três meses palmas pra Miriam palmas pra Miriam que espetáculo Miriam depois compartilha com a gente lá compartilha comigo lá no Instagram aí um pouquinho de como foi a volta o que a gente conseguiu também contribuir com você eu fico muito feliz de saber isso daí tá certo? ó lá já estou um ano e um mês separado e confio em Deus amém é isso daí que maravilha dois anos a Beth falou e tô com a esperança só você me dá esperança que maravilha galera um ano e três meses vamos tocar o terror pessoal beijo no coração que Deus meu acolha o coração de cada um de vocês galera da turma tem muito trabalho pra fazer se prepare que vocês estão na segunda semana e vai vir muita marreta pela frente ainda aí mas vai ser bom demais tá bom pessoal beijo no coração fiquem com Deus uma noite de sono maravilhosa e amanhã temos mais live a noite valeu galera tchau 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 tchau